Olá, bom dia. Sexta-feira, 14 de outubro, está no ar o Repórter NBR. E a partir de agora você acompanha de hora em hora todas as informações do governo federal. Quase 2 bilhões de reais serão liberados para incentivar as exportações brasileiras. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio Planalto. Thaisa, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Esses recursos vão ser repassados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O dinheiro vai ser pago em uma parcela única até o fim do ano e distribuído da seguinte forma. 75% do total destinado a cada estado para o próprio estado e 25% para os municípios. Essa ação está prevista em uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União e o total dos recursos é de 1 bilhão 950 milhões de reais. É com você, Leandro. Agora, Thaisa, o presidente Michel Temer já está a caminho da Índia, não é isso? Exatamente. Ele embarcou nesta madrugada para a Índia. Lá ele participa na cidade de Goa, da oitava cúpula do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também na Índia, ele tem encontro bilateral com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. E depois disso, Michel Temer segue para o Japão para uma visita oficial. A primeira visita oficial de um chefe de estado brasileiro em 11 anos. E na próxima quinta-feira, 20 de outubro, o presidente Michel Temer retorna para o Brasil. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa. Qualquer novidade aí no Palácio Planalto, chama a gente. E do Palácio Planalto, a gente vai para a Esplanada dos Ministérios. Isso porque a educação terá R$ 9 bilhões a mais em 2017. A afirmação é do ministro Mendonça Filho. De acordo com ele, a aprovação da PEC 241, que determina um piso para os recursos da área, não significa menos investimentos para esse setor. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Ministério da Educação. Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que o orçamento da pasta para 2017 vai ter um aumento aí de 7%. O que, como você disse, equivale a R$ 9 bilhões. Esse aumento, segundo o ministro, vai permitir a ampliação ao acesso às creches, investimentos no ensino fundamental e médio e ao ingresso ao ensino superior por meio de programas como o ProUni e o FIES. O ministro reforçou que a educação em 2017 não terá prejuízo. Nós vamos ter ampliação de investimento para a área da educação, inclusive no próximo ano. O que acaba com o recurso para a educação é o Brasil quebrado, como estava até bem pouco tempo atrás. Quando o Brasil se recupera pelo equilíbrio financeiro, a gente consegue crescer e crescendo o Brasil gera-se empregos e aumenta a arrecadação, investindo ainda mais em educação e saúde. E ainda falando em educação, 14 milhões de crianças e adolescentes do programa Bolsa Família tiveram frequência escolar acompanhada pelo governo federal de junho a julho deste ano. Manter os filhos na escola está entre as condições para que as famílias sigam recebendo benefício. Quase 96% dos jovens cumpriram o mínimo exigido de presença. No caso de quem tem entre 6 e 15 anos, a presença deve ser de 85%. E para jovens de 16 e 17 anos, deve ser de 75%. O acompanhamento da frequência escolar é feito cinco vezes ao ano. Criado em 2003, o Bolsa Família atende hoje 14 milhões de famílias. Em setembro, a folha de pagamento alcançou R$ 2,5 bilhões. E o IBGE lançou novos indicadores do mercado de trabalho. Entre as informações analisadas dentro da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios, continua por amostra de domicílios, está a ocupação por insuficiência de horas trabalhadas. A repórter Natália Melo explica essa mudança para a gente. Mais de 16 milhões de brasileiros estão pelas ruas em busca de emprego. São pessoas disponíveis para trabalhar ou que já estão inseridas no mercado e procuram uma renda extra. Para saber melhor sobre essa demanda, o IBGE lançou novos indicadores sobre a força de trabalho no país, que passam a fazer parte da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD. O levantamento é divulgado a cada três meses e traça um perfil da população brasileira no mercado de trabalho. Nós estamos medindo desde 2002 a subutilização da força de trabalho através de apenas um indicador, que é a desocupação. Foram inseridos, juntamente nesses indicadores, mais dois atores, mais duas formas de subutilização da força de trabalho. São aquelas pessoas que estão subutilizadas por insuficiência de horas trabalhadas. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão ocupadas, trabalhando menos que 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais horas e estão disponíveis para trabalhar essas mais horas. E também foram adicionados nessa força de trabalho subutilizada, aquelas pessoas que estão fora da força de trabalho, mas que é detectado nelas um potencial para estar na força de trabalho. Com os novos indicadores do IBGE, o governo consegue ter um conhecimento mais específico sobre desocupados e subocupados no país. A ideia é desenvolver políticas públicas para integrar esses grupos no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, foram registrados no segundo trimestre de 2016, 4,8 milhões de brasileiros subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, os que trabalham menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar mais. Já o número de desocupados, pessoas que procuraram emprego, mas não conseguiram, é de 11,6 milhões. A população desocupada hoje está em torno de 12 milhões de pessoas. O que nós temos hoje é um conjunto a mais de pessoas que estão subutilizadas, seja por horas trabalhadas, por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, porque são pessoas que estão fora do mercado, não foram classificadas como desocupadas, mas têm o potencial para estar nesse mercado. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.